Ora, olha essa história gente, presta atenção, o homem é acusado de mexer com a mulher, já tá errado. Só que aí depois disso, ele disse que foi ameaçado de morte. Vai mexer com o homem dos outros? Vamos ver. Informações da polícia na data de ontem, por volta das 18 horas, compreceu a unidade policial, um homem de 30 anos, informando que no dia 24, domingo, estava passando pela rua Braulina Rosa da Conceição, no bairro Santo Antônio, quando uma pessoa, até informando o apelido dessa pessoa, a polícia, ela aproximou, teria parado ali e dito à vítima que teria mexido com a sua mulher. Fato negado pelo mesmo ali naquela ocasião. Porém, na data de ontem, por volta das 14 horas e 30 minutos, próximo ao mesmo local e o mesmo autor, teria abordado novamente a vítima e lhe dito que lhe daria um tiro. Olha, vou te matar, você mexeu com a minha mulher. Mais uma vez, a vítima negou a situação e, diante das ameaças, procurou a delegacia para registrar a ocorrência.